Vamos estar no canal dos bruxos do casqueamento, estamos aqui na exposição de um arame, vamos estar fazendo aqui esse Nelore Pintado, aqui da Nelore Hatch, vamos estar falando um pouquinho aqui, qual que é a idade desse animal aqui? Um abraço meu amigo Fernando, pessoal do casqueamento, esse animal é filho vitorioso, tem 15 meses, 530 kg, obrigado pelo serviço que vocês prestam para a Nelore Hatch. Beleza, moça armão está fazendo o trabalho, acompanha aí o nosso vídeo casqueando esse touro e se inscreva no canal. E tchau, obrigado. Vamos fazer um cascamento preventivo aqui, só uma parte de conforto, mandar um abraço para o Afonso Carneiro que é o tratador desses vinhos do animal aqui da Nelore Hatch. Vamos lá. Você já estava acertando bem ou nada? Não. Compre? Compre? Compre. Pô João, o tempo de cascamento do animal entrar e sair dentro do brete, fazendo um cascamento preventivo, ele leva em torno de 7 minutos, vai entrar e sair. Então é mais ou menos isso aí, mostraram que é o tempo que o animal vai ficar deitado aqui, querido. Às vezes muitas pessoas pensam que ele tá sofrendo e tal, mas é rapidinho, é 7 minutos, às vezes 10. Depois você mostra lá na frente como é que ele tá lá, João. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Hoje o animal, o Nelore pintado é um animal que tá mais na moda aqui na exposição, né? É, a sensação do momento é o Nelore pintado. Aí tem o pintado de preto com branco? Preto com branco, vermelho com branco. Vamos finalizar aqui, Luizinho, o último pé aqui, última parte. Percebe que o animal, ele se incomoda com a posição, mas ele tá bem contido, aqui ele não se machuca. É um mal necessário, tem que fazer a parte de casca pra dar um conforto pra ele. E aí Aqui no cascamento a gente está não só cortando o casco, mas também procurando aqui os pontos de equilíbrio para ele estar tendo maior conforto, então é feito um cascamento corretivo nele aqui. O casco é igual a unha da gente, ela tem um limite a ser tirado, para o animal não ficar dolorido depois. Aí agora a gente vai fazer a solta do Nellore. E aí 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 É padrão né Exato Tem vinda de toros permanente durante todo o ano. Ela fica localizada aqui no... Sudoeste do Paraná? Sudoeste do Paraná. Sudoeste do Paraná. Mais uma vez, queremos agradecer a vocês. Quantos anos você presta serviço para a Nellore Hatch? Eu casquei faz 12 anos, acho que faz uns 11 anos. Mais de uma década. E outra, não só para nós, mas para clientes nossos. Quando um cliente precisa, às vezes crescer o casco para não perder o touro. O Fernando e sua equipe estão lá. Muito obrigado. Valeu Moçado, um abraço e dá mais uma filmada no Nellore aqui. Tem o Nellore pintado. Tem vários tipos de manchas, de desenho do Nellore pintado. Essa é a beleza que proporciona esse animal. Tem animais que são mais vermelhos, outros mais pretos. Outros tem as manchas diferenciadas. E a raça que mais cresce no Paraná e no Brasil. Coisa linda. Um abraço, moçada e fica com Deus.